Estou muito feliz, né? Joguei o Campeonato Paulista tem quase 10 anos, quando eu ainda estava no Santos. O professor Dato falou comigo, é um cara que eu já conheço há um bom tempo, um grande treinador também. Não precisa nem falar do time da Portuguesa, a tradição que tem. Estou muito feliz, motivado para que a gente possa fazer um grande Campeonato Paulista e as coisas possam acontecer novamente. Todos nós sabemos que o Campeonato Paulista é o campeonato mais disputado do Brasil. Para o começo de ano não tem uma competição melhor. Quando a Portuguesa entrar num campeonato tem que entrar com esse objetivo de classificar, mas lógico que a gente sabe da qualidade dos outros adversários também, mas a gente vai à busca do nosso.